Quando Jesus passou por ali, as pirâmides já estavam com 2.500 anos, no mínimo. Só que, provavelmente, Jesus não passou pela região das pirâmides. Embora nós não saibamos para onde no Egito que eles foram, o Egito era próspero. Nessa época, o Egito fazia parte do Império Romano. Não era mais um país independente. Desde Cleópatra, que Pompeu chegou ali com Júlio César e Marco Antônio, o Triunvirato, e tomaram o Egito. E Cleópatra também não era egípcio, era grega, mas isso é outra história. O Egito era uma grande província romana. No Cairo, hoje, tem um bairro cristão, onde eles contam a trajetória, que foi lá que Maria foi morar com Jesus eito. Mas isso é tradição, piedade religiosa, não podemos afirmar. Existe a possibilidade arqueológica que Jesus... Possibilidade, tá? Tivesse ido, talvez, para a região de Alexandria. Faz mais sentido. Porque em Alexandria, que fica no norte do Egito, ali na beira do mar Mediterrâneo, havia muitos judeus morando em Alexandria. Alexandria tinha cinco grandes bairros. Dois eram só de judeus. Ali eu tenho uma que eles chamavam, só de judeus. Muitos judeus migravam para Alexandria. Então, fugindo da jurisdição de Herodes, faz mais sentido que eles fossem para um lugar onde houvesse mais judeus, porém longe de Herodes. Você está entendendo? É como muita gente, muitos que migram para a Europa, fugindo de países em guerra, mas ele vai escolher morar na Europa onde? Num bairro onde há pessoas mais da etnia deles. É tipo o brasileiro mudar para os Estados Unidos, ele mora em Orlando, porque lá é uma colônia de brasileiros. Exatamente. Exatamente. Bingo. É isso aí. Bom, e aí, beleza. E aí a gente entra agora na obscura infância de Jesus. A infância não sei nada. Eu também não sei nada não. É, talvez saibamos pouca coisa. Não sei. Bola de gude. Por que eu digo obscura? Porque a gente tem poucas informações sobre a adolescência, especificamente dele. Então, olha só. A infância de Jesus foi normal para a sua época. A Bíblia diz que Jesus era obediente a seus pais. Ele cresceu em tamanho, em sabedoria e em graça. E Jesus sabia ler hebraico e conhecia bem as escrituras. Isso aqui a gente percebe em algumas passagens. Ele provavelmente recebeu a educação básica que todo menino judeu recebia, para poder ler e compreender a palavra de Deus. Jesus era carpinteiro. Eu diria como seu pai, mas você falou que ele não era carpinteiro, ele era construtor. É que carpinteiro, na verdade, isso aqui foi uma influência tanto da tradução latina da Bíblia Vulgata, quanto das línguas em inglês. Você sabe que no hemisfério norte, o construtor trabalhava mais com madeira. Tanto é que em inglês, carpenter é quem faz casa. Carpenter é quem faz casa. É que no Brasil, carpinteiro, às vezes, é confundido com marceneiro. Mas nesse caso aqui, então, eu entendo que Jesus era o quê? Construtor. Construtor. Como o pai dele. Que mexia com madeira. Com madeira ou pedra, o material que tivesse mais esponjado. Na Galilé era mais pedra, tinha pouca. Mais telhada, porta. Ou casa mesmo, edificação de casa. Lembra, a palavra grega, em todas as vezes que fala carpinteiro, Jesus, filho do carpinteiro, Jesus como carpinteiro, é a palavra tekton. Tekton é construção. Perfeito. Construtor, melhor dizendo. Tekton é o construtor. Arktekton é o chefe do construtor, arquitetura. E aí, quando você estava falando, Kaique, sobre a influência do pai na vida de Jesus, olha aqui, Jesus era carpinteiro como seu pai. Cara, que ele ensinou a profissão durante a sua adolescência. Essa profissão era uma profissão bem remunerada na época? Tipo assim, dá para considerar... Rodrigo vai responder melhor, mas assim, parece que é uma coisa humilde, mas não é uma coisa humilde. É uma profissão de quem ganha dinheiro na época. Ganhava bem. Porque o cara... Às vezes não era pobre, igual as pessoas falam. Porque ele sabia construir, ele criava as coisas. Em algum ponto eu vou querer entrar nisso, porque as pessoas gostam muito, no mundo cristão, de quase que dizer que a pessoa é humilde só se for pobre, e Jesus era o mais pobre de todos, coitadinho e tal. Não era bem assim. Então, depois de algum momento eu vou querer entrar nisso, porque acho que é um ponto importante e contraintuitivo. E acho que, inclusive, as pessoas usam muito isso para se justificar nos dias de hoje. Mas depois eu quero entrar com calma, tá? Então, beleza. Então, o pai dele ensinou essa profissão para Jesus. Olha a influência, a importância da criação dos pais. E ele também teria contato com a agricultura. Ele não teve grandes estudos, como outros rabinos, porque a sua sabedoria vinha de sua vida de comunhão com Deus. Ele tinha aqui uma proximidade com o pai. E aí, a gente tem uma história de quando Jesus tinha 12 anos. Ah, é verdade. Lembra, a gente visitou até ali. Então, quando Jesus tinha 12 anos... Será que o bar mitzvah dele? Eu estou falando... O bar mitzvah hoje são 13 anos. Mas há alguns autores que pensam que pode ser o bar mitzvah de Jesus, porque é aquilo que eu falei, 13 anos no judaísmo de hoje. Será que no judaísmo do primeiro século era 13 anos também? Ou 12? Perfeito. Então, eu até lembro aqui que a gente viu vários bar mitzvahs aconteceram, o pessoal cantando e tudo mais. Era tradição, né? E olha, quando Jesus tinha 12 anos, ele foi pra Jerusalém com os pais dele celebrar a Páscoa. Quando os pais dele voltaram pra casa, eles não repararam que Jesus tinha ficado pra trás. Então, eles tinham esquecido Jesus. Isso aí. Responsabilidade. Tipo, eu esqueci minha filha no shopping, né? Não, mas cara, seus pais já esqueceram em algum lugar? O meu já. Não me esquecer, mas eu tenho uma lembrança que eu estava tipo em umas casas baías da vida assim. Aí eu sentei no sofá pra ficar assistindo a TV e, tipo assim, nós fizemos meus pais e meus pais ficaram me procurando, tipo, por uma hora, assim, ó. E eu sentadinho, assim, vendo a TV, assim, ó. E todo mundo maluco. Cara, eu fiquei um pouco confuso. A Páscoa, eu achava que a Páscoa tinha nascido, assim, ó, a celebração depois da morte de Jesus. É a pergunta dele, é a pergunta dele. É a pergunta, porque simbolicamente mudou um pouco a definição de Páscoa, né? Ele tem que fazer sentido. Deixa eu terminar só esse trecho, aí eu queria que você explique pra gente o que mudou, né? O Rodrigo ia falar que a Páscoa que a gente comemora não é a verdade. Eu não vou acreditar mais em nada. Eu ia falar, cara, o presépio é mentira. Mas cara, tem uma coisa que eu vou te falar. Eu vou te falar um negócio que é mentira também. Ah, não. É certo, tá preparado? Papai Noel não existe. Ah, eu fui saber disso. Essa é a loucura. E aquele coelhinho de chocolate, aquele ovo de chocolate não foi o coelho que botou. Não foi o coelho que botou. Olha só, né? Derrubando mitos. Então, olha só, de repente os pais de Jesus falaram, Ih, caramba, Jesus ficou lá no templo. Meu Deus do céu, esqueci. E eles pensavam que Jesus tinha ficado com os outros parentes. Ou estava assustado, com medo. Aí depois de procurar por três dias, eles encontraram o menino no templo, escutando e fazendo perguntas aos mestres da lei. Só que ele tinha 12 anos. Então, os pais repreenderam Jesus. Não por não se preocupar com eles, mas ele respondeu que ele estava na casa do seu pai. Os mestres da lei nessa época eram os rabinos, né? Rabinos, rabinos, rabinos. E aí Jesus foi para casa. Então, olha só. Agora eu vou ler o que está na Bíblia. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Aliás, Jesus fazia muito isso. Ele fazia muitas perguntas. Era um jeito muito interessante de se comunicar. Fazer os outros refletirem. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos em sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então vamos lembrar, ele tinha 12 anos. Ele estava discutindo com gente de alto nível, os mestres da lei, rabinos. Ele estava deixando todo mundo encantado. Imagina, cara, como uma criança de 12 anos tem tanta sabedoria. Claro, ele é Jesus. Então, nessa época, Rodrigo... Quando ele fala a casa do meu pai é porque ele estava em um templo. O templo de Jerusalém. É a casa do pai dele. E aí, para o Rodrigo, duas coisas. Primeiro, nessa época, Jesus já sabia que era Deus? Aparentemente sim. Mas em que momento, retomando a pergunta que o Lucas já fez no começo, Jesus entendeu que ele era Deus? Ele era o escolhido. Será que desde o nascimento? E a segunda coisa é sobre o significado da Páscoa. Hoje, a gente olha para a Páscoa de uma forma, mas já existia a Páscoa antes. Então, o que mudou nisso aqui? Vou começar de trás para frente. Vou falar da Páscoa e depois dar a consciência dele. A Páscoa, na verdade, ela nasceu cerca de 1445 antes de Cristo. Que é quando o povo de Israel sai do Egito, no Êxodo. Quando eles saem do Egito, que foi justamente no dia 14 para 15 do mês de Nisan, ou Abib, o primeiro mês do ano, Deus falou com Moisés, vocês vão celebrar agora, todos os anos, essa libertação. É como o Brasil tem o 7 de setembro de 1822, os Estados Unidos tem o 4 de julho de 1776. A libertação dos escravos do Egito, é isso? Dos escravos hebreus. Hebreus. Independência, né? A independência. É o 7 de setembro do Brasil, 4 de julho dos Estados Unidos. Ou seja, foi a data que... Eles saíram. Eles saíram. Exatamente, que é o 14 de Nisan. E quando ele sai... Nisan é o primeiro mês do calendário judaico. Nisan ou Abib, é o mesmo mês, tá bom? Quando eles saíram do Egito, Deus falou com eles uma coisa. Olha, vocês vão ter que renunciar ao Egito para eu libertar vocês do Egito. E tinha... Os egípcios tinham o costume de colocar no umbral das casas várias inscrições de pedido de socorro para os deuses, para que os deuses protegessem quem estava em casa. Era um seguro de vida, quase. Os hebreus, séculos morando lá, devem ter pegado essa cultura. É igual o japonês que nasceu no Brasil e põe o filho de José Carlos... Rachimoro. José Carlos, né? Mas é Rachimoro, mas é José Carlos. E aí Beleza Obrigado.